Nessas imagens, o cenário de um crime. Esse foi o local que um homem teria tentado matar queimada sua própria companheira. A tentativa de feminicídio aconteceu dentro dessa casa na Avenida 2, no Jardim Progresso 2, em Rio Claro. As investigações deste crime ainda estão em andamento aqui na Delegacia de Defesa da Mulher. O que se sabe até o momento são duas versões. Da vizinha e do filho da vítima, uma criança de apenas 8 anos, que estava no momento do crime. Segundo essas informações, tudo começou após uma briga do casal. O homem, então, jogou gasolina na mulher e, em seguida, ateu fogo com o isqueiro. Ainda de acordo com essas informações, o fogo foi apagado na vítima apenas quando a criança usou um balde para jogar água na própria mãe. Ainda segundo informações, este homem tentou fugir do local do crime, mas também por conta dos ferimentos que ele mesmo causou nele com o fogo, não conseguiu. Eu levantei para colocar o lixo, ele estava com a garagem aberta, mexendo ali na garagem, mas estava o portão aberto ali, tudo normal. Acho que não deu uns 20 minutos. Aí começou a minha cunhada batendo no portão, gritaria, fogo, fogo, fogo. A gente deduz que esse horário, pode ser que ela já esteja até queimada já e ele estava tentando, sei lá, disfarçar aqui a situação, porque lá dentro não tem vestígio de queimado. Muita fumaça, porque ele colocou fogo em borracha, então tinha muita fumaça. Era isso que estava até impedindo a gente de ver se tinha muito fogo lá dentro. Na hora que a gente entrou, ela estava com um baldinho jogando água na mãe e desesperada, desesperada pedindo para ajudar a mãe dele. De acordo com informações da polícia, as vítimas e o suspeito estão internados na Santa Casa. A criança teve queimaduras de segundo grau nas pernas, mas passa bem. Já a mulher teve praticamente todo o seu corpo queimado, enquanto o autor do crime teve 60%. Ambos estão entubados e correm graves riscos de morte.